Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Planet R.A.P. Esquadrilha da Fumaça. Campana do céu, é isso, meu Deus do céu, que empolgação. 22 anos depois, desde a invasão do sagaz Homem Fumaça de 2000, o Planet R.A.P. não lançava uma música de inéditas. Eu já fiz algum tempo atrás falando que tava pra sair. Esse disco do Planet R.A.P. demorou, 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 mas vai sair daqui a pouco em outubro. Agora pela Soul Livre, atualmente formada pelos dois ícones, Benegal, Marcelo D2, mas ao mesmo tempo também Floregal, Pedro Garcia e Nobru. Planet R.A.P. soltando seu primeiro single do disco, que a gente não sabe o nome ainda, não tem muitas informações, mas Distopia, essa primeira música. E caralho, meu irmão, que vontade de bater cabeça, é isso que eu espero dessa música aqui. Vamos ouvir ela, eu vou fazer meu reagindo. Depois, obviamente, meus comentários sobre essa aqui pra mim, e esse que é um do, não só uma música muito aguardada, mas esse que é um dos discos pra mim mais aguardados de 2022. Tá? Então, é isso que eu bora, vambora pro programinha, foi! Mano, eu vou falar pra vocês, eu já gosto pra caralho quando a gente conversa um clipe, alguma coisa assim, você já tem algo, tipo, na primeira página, sabe? Uma imagem, alguma coisa que já dê pra comentar coisa. Já fala que você tá pensando fora da caixinha ali. E, obviamente, que acontece isso com o Plante Rape, né? Olha esse texto, que parece um pôster de um filme antigo, até o PH ali, como se fosse de uma emissora ou de Skull, já dá uma força, uma potência pro que você tá vendo, né? E, ao mesmo tempo, ali embaixo, você tem caixas pequenas ali, como se fosse realmente um recadinho, né? Um passo a passo, alguma coisa assim. Vamos lá, tipo, primeiro, repense. Crie um pensamento perigoso. Dois, reflita, desobedeça e liberte-se da cortina de fumaça. Três, recuse, nunca escolha um lado. Nossos pares vieram de baixo, estão nas ruas. A realidade nos educou. Caraca, frase e foto, isso aqui é pra tatuar, maluco, tá? Quatro, resista, plante e colha, cuide e faça. Resista por esse solo, nos pertence. Caralho, que pica. Ah, maluco, que maneiro. Cara, parece, tipo, um dicionário da revolução isso aqui. Adorei, 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 adorei. E é muito maneiro como eles associam, tipo, cortina de fumaça, planta e colha, este solo, aquela figura inicial da maconha, né? Como se fosse realmente uma plantinha que você vai botar pra crescer, pra germinar, pra você fazer com que ela floresça, né? Ela dê outros frutos, outras coisas assim. Mas no sentido de que, cara, ela dá um duplo sentido pras coisas. E eu acho que conceitos novos, que é como se fosse a planta, vai crescendo, evoluindo, se desenvolvendo. Que foi o próprio anti-rape. Começou lá atrás falando de uma coisa, mas dentro dessa mesma coisa, ele só abrangeu os temas, mas tava tudo já interconectado desde o começo. Que é essa questão de você falar sobre liberdade de expressão, contestar o sistema, contestar certas regras. Sacada foda. Adorei, adorei pra caralho. Vambora, não é o play aqui, né? O instrumento do medo não funciona. A gente adquire o poder. Inimaginável. Maneiro, maneiro. Porque a mensagem é forte, assim como os próprios dizeres ali. E com esse bagulho da sirene e tudo, bota uma questão de perigo, sabe? Que o perigo, o perigo é tipo o Estado falando que esse tipo de dizeres que eles estão falando aqui, que eles estão ouvindo, e que tá escrito aqui, é o perigo pra esse status quo social aí. Isso é perigoso pra tirar certas pessoas do poder, pra tirar certos benefícios de certas pessoas da sociedade, porque o poder tem que ficar só numa certa camada social, né? Maneiro, meio rock and roll, gostei. Mas lembra o Planty Ramp Old School. A ginga, a ginga do D2. E o som é rasgadinho, o back vocal rasgado. Uh! Que ginga legal, cara. Esses efeitos de voz. É! Tem uma coisa meio Black Kings aqui, legal, cara. Aí entra no groovezão um pouco mais forte. É isso aí, D2. Ó! E do caralho essa imagem, tá? Maneiro, tem uma intensidade, tem uma rasgação aqui que é muito boa, cara. E o crioulo rock and roll mais radical. Moonrise Kingdom, isso aqui, tá? Filme do Wes Anderson. Essas imagens meio deslocadas, é muito maneiro isso. Ó! Olha esse som. Cara, adorando ver esse... Cara, crioulo bateção de cabeça. Muito foda. Olha. Ó! Como é que o som desce? A forrada. Pesão do cacete? Mano, o Benegão é absurdo, tá? Família tradicional conservadora brasileira. Cara, que música boa, hein, cara? Maneiro. Maneiro esse efeito, né, de... Ó, bagulho de ilusão, realidade meio distorcendo, né? É meio que... O Planet Ramp falando, saia dessa Matrix, tá? Ai, muito foda essa narração do crioulo. Cara, que som mais trabalhado, né? Porra, gostei pra caralho. E numa progressão muito interessante. De intensidade. Ó! Aí, aquele Planet flertando com o Rage, sabe? Caralho, essas imagens são muito brotais, maluco. Os cães... Muito bom, cara. Que foda, é isso. Caralho! Nossa, adorei essa música. Ela me lembra a energia punk, um pouco mais árida. Até nas vozes e tudo. Eu gostei disso, mas ela tem uma modernidade. Que eu citei até no começo, falou uma coisa meio Black Keys ali no andamento, né? É uma coisa que me lembraria, sei lá, tipo, talvez um... Então, eles vão pilot, Fever 333, Everything Everything. A ideia dessa dinâmica mais movimentada, mais... Meio que dançantezinha. Mas, ao mesmo tempo, mantendo as coisas ainda com uma certa porradaria. Então, é a junção de ideias ou de coisas que o Planet Ham talvez fez. Mas eu acho que levando pra um outro patamar. E, principalmente, não é possível que 20 anos depois, Os caras, eles, só eu, ficam replicando o mesmo som. Eu acho que é que você tem... Que é a melhor coisa quando você fica muito tempo sem ver a banda. Ou, principalmente, quando você tá muito na expectativa de um trabalho novo. Quando a banda já apresentou coisas muito grandes, muito boas, assim. Muito... É... Icônicas. Que é, tipo assim, mano. Tem aquele som característico do que eu gosto da banda. Mas, o que eles podem fazer pra poder dar aquela incrementada? Até porque é só você pensar o que que, tipo, o Benegão, o Marcelo D2, os caras fazem, né? Tipo, os caras vão pro hip-hop, os caras vão pro samba. Tem elementos de funk. Então, eles gostam dessas coisas mais swingadas. Faz sentido ter isso no som deles. Eu não esperava que a banda caísse pra esse lado, aqui nesse som. Mas me agrada muito. Eu acho que eles parecem estar antenados com as coisas que estão acontecendo lá fora. Com as coisas de bandas de rock que estão acontecendo aqui no Brasil. E ainda podem ser vanguardistas. Podem inspirar outros artistas aqui do Brasil a irem para caminhos assim. Cara, eu tô muito curioso porque eles vão apresentar no resto do trabalho inteiro. Inclusive, já que eu falei de Marcelo D2 e Benegão, mano. Que delícia é ver os caras cantando de novo numa música do Planet Hater. Cara, o D2, assim, mano, com essa malandragem. Mas acho que uma raiva, uma vontade. Eu acho que de vociferar uma quantidade de injustiças que tá preso dentro dele. E da sociedade brasileira, o cara, ele traduz muito bem isso. Essa coisa urbana. E ao mesmo tempo, cara, como o Benegão, ele é um ótimo contraponto pra isso também. Como ele é um momento mais cadenciado da música. Ele, no momento dele, a gente consegue ver trazendo... Porque no D2 eu acho que é um peso mais rápido. É aquele peso mais ágil, acho que mais dinâmico. E no Benegão, é aquele peso mais tipo como se fosse um Chuck D. A densidade que sobe e desce daquelas quicadas assim. O negócio é volumoso, o negócio é grosseiro também. Cara, e que clipe estiloso de referências aqui a Moonrise Kingdom. Tanto que você tem o crioulo nessas cenas aqui. Ele só falando, né? E você tem ele em primeiro plano. E todos esses enquadramentos, inclusive. Que depois a gente tem esse do Benegão. Que me parece muito uma coisa meio Michel Gondry. Uma coisa meio surrealista, né? E dá uma ideia esquisita. E é pra dar esquisito mesmo. Essa esquisitice da realidade que a gente tá vivendo, maluca. Que porra de mundo é esse? O que que tá acontecendo com as coisas parecem que tão ao contrário. Parece que tão fora do eixo, sacou? Tanto que tem aquela parte até que eu citei meio matrixiana, né? Que é muito foda isso aqui, mano. As coisas meio dissolvendo e entrando. E ficando meio psicodélicas aqui. É como se fosse esse choque de realidade, sacou? Pelo menos fazer você se descolar dessa realidade. Que, mano, a gente não pode viver nesse mundo. A gente não pode viver nessas coisas. Ah, outra coisa que também eu tenho que citar, obviamente, é o Crioulo. Porque eu preciso agora no disco do Crioulo tocando rock o disco inteiro. Na moral mesmo, assim. O Crioulo bater no cabeça, inclusive, no final aqui. Nesse momento aqui, no show suadão, cara. Mano. E mesmo ele falando só. Mas só que a fala do Crioulo. Esse jeito mais que ele tem, digamos, narrador. Ele foi meio até até que isso. Contando a história lá dos tambores, do batuque, né? No disco do Marcelo D2. O último disco solo dele. Que é muito maneiro essa história que ele conta. E ao mesmo tempo, ele tem também um ímpeto que cabe pra refrão. Eu tinha imaginado que o Crioulo ia acabar ficando pro refrão. Mano. Que é muito empolgante, cara. É uma coisa assim. Que cara, eu falo assim. Cara, eu quero bater cabeça com esse maluco. É essa a empolgação que eu tenho, assim. Cara, olha. Do começo ao final, eu achei que essa música ficou muito impercável. Para o primeiro single. Do Pledge Hap. Me empolgou num nível que eu tô assim. Caralho. What the fuck. Vai ser muito bom esse disco. Distopia. Primeiro single do Pledge Hap. Gostou do Reagindo? Gostou das opiniõezinhas aqui? Comenta, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Me segue em redes sociais, tá? Me segue aqui. Tá aqui embaixo agora. Vou começar a botar direto o Instagram. Não só o meu. Mas o Instagram do Musicaliza em si. Que agora eu tô começando a postar coisa lá. Notícia e outras paradas assim. Videozinhos de outros comentários. Coisas que... Vamos especificamente começar a ir para esse do Musicaliza. Tá? Então é isso. Cabada. Esse foi outro videozinho. Até a próxima. Aquele beijo. Aquele abraço. Aquele tchau. Fui. Obrigado.